Salve, salve, galerinha, salve, salve Mais um gameplay aqui, Fishdom Um joguinho já antigo, esse não é um jogo novo Bem estilo Candy Crush Saga Como vocês podem ver aí, acabei de iniciar o jogo Tá, e vamos experimentando aqui então Juntamente aí com vocês E vamos ver qual é Vamos lá Então aqui o meu objetivo É fazer joguinhos aqui, né, nessas quadradinhos amarelos aqui Pra eu, cada vez que eu faço aqui Eu removo um quadradinho amarelo, né Dependendo aí da De lugar que tá as pecinhas Então o objetivo do De finalizar aqui É remover todos esses quadradinhos amarelos aqui, ó Fazendo Um trio aqui, né, com Os objetos Vamos ver agora Vamos ver agora Acabou É isso aí Acho que essas moedinhas aqui O peixe que dá Ah, dá Dá pra pegar mesmo E o peixinho, o que será que eu tenho que fazer com ele? Vamos ver aqui Ele tá dizendo que tá com fome Como que eu faço pra alimentar ele? Ah tá, descobri Vamos lá Vamos lá Vamos para o próximo Agora temos 51 quadradinhos amarelos, né E agora tá dizendo aqui Que eu tenho um número limitado De movimentos Agora eu preciso Destruir todos os quadradinhos amarelos Com 28 movimentos Será que a gente consegue? Vamos lá 26 Combine 6 peças Para ter um dinamite Ele explode tudo Dentro de 3 Num raio de 3 Quadradinhos É isso? Vamos ver Carregue o relâmpago Para detonar os powerups No campo Vamos ver Do que se trata Ah tá Então aqui ele vai Remover Todas as peças Que eu direcionar ali, né Entendi Entendi Hum Vamos ver Então falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Agora aqui começou a Bom, se bem que eu tenho Tá Bom que ele dá uns palpitezinhos Bom aqui Aqui não vai dar Falta 1 E já conseguimos Continuar Você conseguiu vidas infinitas Como um presente Beleza Vamos continuando Então 49 agora Com 15 movimentos Vamos lá Vamos lá O que é isso? Olha a estratégia Ah, não dá pra puxar pra cá não Vamos ver, ah, vamos finalizar logo Ainda sobrou 5 movimentos Ainda estamos no lucro Continuamos Será que a gente compra o peixe aqui? Vamos lá, vamos comprar então Eu fico com 2 peixinhos Vamos alimentá-los Ah, tem coisas que eu posso ir comprando É, não tem muito dinheiro pra isso não, mas... Vamos pegar esse daqui pra ver Eu posso mudar ele de lugar, hein? Vou colocar ele aqui Dá um pouquinho mais Vamos lá Vamos lá Ah, eu tenho que destruir os blocos de ouro Acho que é ouro isso daqui, né? Eu acho Ah tá Já entendi Então correto é a gente fazer o trio aqui Perto dos blocos Pra gente poder destruí-los Removê-los Ih, agora ficou ruim aqui, hein? Ah Tá melhorando, tá melhorando Lá fui Não, 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 não Pegamos mais umas moedinhas E vamos lá Ah, eu posso usar o martelo aqui agora, né? Show de bola Gostei da parada, hein? Ah, eu posso usar o martelo aqui, né? Só eu vou pegar os blocos de ouro aqui, né? Ah, eu posso usar o martelo aqui, né? Ah, eu vou pegar os blocos deantry E agora tá um pouquinho difícil aqui Opa, ainda deu boa aqui ainda Opa, ainda deu boa aqui Opa, ainda deu boa aqui Opa, ainda deu boa aqui Doze movimentos É, deixa eu dar uma explodida nesse kick Pra dar uma virada nesse jogo aqui Tá melhorando agora Ah, já foi tudo Ah, já foi tudo Consegui um martelo O martelo é bom em Essas conchas são incríveis Espero que a concha é aberta Vamos pro próximo então Nível oito Então agora que eu tenho que Eliminar as pedrinhas amarelas Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Quatro Quatro Essa vez eu acho que eu não vou conseguir Será Três Ai, ai, ai Dessa vez eu acho que deu ruim Dessa vez eu acho que não foi muito bom Aqui eu confio Vamos Vamos lá Ganhei mais cinco movimentos Bom, poderia usar o martelo também, né Falta quatro Um, dois, três Justamente Justamente Que tem aqui Deixa eu usar o martelo Bom, conseguimos Essa foi um pouquinho mais difícil Mas Conseguimos O que será que temos aqui? Nuggets Nossa, então agora tem duas coisas pra coletar Com apenas treze movimentos Você é doido, cachoeira Vou ver aqui Um, dois, três, quatro, cinco Seis Um, dois Sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete também Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Nove Então vamos nesse aqui Vai destruir mais Beleza Beleza É, acho que o bicho vai pegar agora Quinze, quinze Nove movimentos Nove movimentos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seis 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 É É É Ficamos Sem Movimento De novo Vamos ver Aqui O que a gente vai aprontar agora O que será que a gente apronta Aqui Esse aqui não tem validade Nenhum Se tiver um Algo perto dele Ah, não dá Aqui também Cara, olha só Tá Beleza Bom Faltou pra coletar Falhamos na nossa missão Pessoal do céu Vamos tentar de novo Vamos tentar mais uma vez Deixa eu ver que não move Vou fazer diferente agora Vamos pra cá Vamos ver Acá Acá não vai Vamos ver Agora ficou difícil Agora ficou pronto Vamos lá. Isso daqui tá bem difícil, hein? Tá impossível isso aqui. Tá impossível. 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 Tchau. É isso aí, pessoal. Até o próximo. Espero que tenha gostado do vídeo.